51, olha lá na página 51, 51, vamos aí, eu quero dizer, como construir as nossas moradilhas, e a gente diz, para construir as moradilhas, nós precisamos de alguns materiais de construção, para construir nossa moradilha, quais são os tipos de material de construção que nós para construir as nossas moradilhas, tijolo, telha, madeira, areia, ferro, cimeiro, vidro, não é mesmo? Gesso, então são em dúvidas, cimeiro, são vários, isso aí é chamado de material de construção, cano, ferro, tudo isso aí, a gente precisa para poder erguer uma casa, para construir uma casa. Será que a gente construiu uma casa só de tijolo? Não, o vento já tem outro, então a gente precisa de areia, cimeiro, jota, peio, madeira, ferro, cano, vidro, gênero, são números para poder construir a moradia, não é? Porque senão, no fogo, esse material, não tem como construir. Sem se falar também, tem outras casas que eu construí um chipado, por exemplo, a casa indígena, o que é que eles precisam? Chipado, além de madeira, não é? Tem outras casas que é feito de madeira, então são vários tipos de material de construção, também, quer dizer, chamamos de material de construção, tudo que é preciso para erguer qualquer prédio, ou seja, as casas, né? São os material de construção, madeira, barra, palha, ferro, gelo, gelo, esse porque tem as casas que também construem de gelo, que é o impuro, né? vidro, plástico, óbvio, que as cartelas tendem, quer dizer, papelão, que tem também as pavelas, nesse caso, construem papelão, cimento, areia, brita, canto de mãos, pedrinha, ferro, tijol, e etc. Tem palha, também, que as cartelas de palha. Quando começa a construção de uma casa, a compra do que é necessário para iniciar a obra, são feitas nos armazéns de construção, são as pavelas. O armazém já tem os armazéns de prova para vender esse tipo de material, que é o armazém de construção, para casa, né? Que é o armazém e nas casas de especialidade, que é isso. Material de construção, caça de construção, já vi na época, está todo tipo de construção. Eu disse o seguinte, enfim, a necessidade obrigou as pessoas a utilizar materiais diferentes e mais resistentes para construção. Isso é verdade. Como eu já tinha explicado para vocês, as construções, antigamente, as pessoas, elas viviam em mortais, prova onde tinha muito alimento, né? Quando era para ser abrigado, um dia já dormiam em cavernas, assim, decoravam perto de um ovo, de um costo de um ovo, porque eles se abrigavam nas cavernas, nas portas pernas. Aí, quando veio a necessidade de se proteger dos animais, do frio, da chuva, né? E daí, ele começou a construir as cavernas. Eu disse o seguinte, ó, nos dias atuais, o grupo do tipo de moradia, nós temos aqui vários tipos de moradia, e sempre variam de acordo com o local, onde são construídas, as produções sociais, os materiais disponíveis para construção, etc. O tipo de moradia será determinado por todos esses fatores de um ovo. O que é essa casa? Dos indígenas. Quem são os indígenas? São os indígenas. Os indígenas moram na floresta. O que eles vão retirar de lá? Madeira, barba, palha. Então, daqui a casa deles é feita de palha com madeira. Já aqui é um prédio, sempre que vamos andar, que já era na cidade. Nós temos essas casinhas aqui, que aqui é a tal pipa. Eles são os filhos de trombos de madeira. Por que a casa é feita? Porque isso aqui é feito de madeira, também é casinha. Porque é todo de madeira. Porque, aqui, geralmente, esses casos que são feitos na Amazônia, porque são os casos de muita água. Aí, quando tudo é determinado tempo que a espada de chover, que fica a estiragem, aí eles o quê? É, constrói as casas já assim, em cima desses tontos de madeira. Porque, quando começa a chuva, inunda. Se a casa que você pega na terra, enche de água. Então, tem que já pôr isso aqui em cima, para a água não chegar até a casa. Então, aqui são locais a casa, né? Já esse aqui é uma casa mesmo, um terreno plano, e aí construiu uma casa, um terreno normal. Essa casa foi o nosso meio, o terreno normal. O ambiente das casas, como eu já disse, também evoluiu com o passado século e a cor do mais necessidade dos habitantes. Voltemos há um pouco no tempo e façamos uma análise da casa dos seres humanos. que foi o que eu falei. Então, eles habitaram os lá nas cavernas, né? No posto de morro, eles tinham as casas inteiras. Depois, eles foram, começaram a fazer pás, em casa de palha, nas trinta, de plástico, né? Aí, foi evoluir. Tinha a casa lá. Fala, fica um tempinho, a casa de palha, em perfeição de madeira, em barra, né? E aí, com isso, foram evoluindo. Os humanos que habitavam as cavernas, eram espaços só, não havia espaços, não havia separação e ponto. E lá não tinha cavernas. Os pontos. Mas, as coisas mudam e os ambientes tinham de seguir a evolução. Foi quando começaram a seguir os pontos das casas. Então, quando eles começaram a construir a casa. Construir casas, né? Casas de ferro. Tijolos, ou de palha, pique-mei, que é um só de barro ou madeira. Fazendo já a divisão dos pontos. Porque eu não sei se pode pensar. Como só a divisão das casas. Então, pessoas tomam banheiro, a sala, a cozinha, né? São os pontos da casa. Então, quando eles moravam na casa, eles não tinham essa divisão. Aí, tiveram que ser novamente. Já começaram a construir casas para poder fazer a divisão dos pontos, não é mesmo? As casas da cidade podem ter jardim, pernas, garagens. E, para serem construídas, precisam de certos cuidados. Que vão desde o desenho da planta, da existência, até o habitat, né? O que é que há de ser habitado é o que? É a autorização que as pessoas pedem lá no distrito da Prefeitura para poder construir. Então, eles vêm analisar o local. As pessoas, para construir uma casa, não é só chegar ali porque não querem construir. Eles fazem uma planta da casa. O que é que eles vêm nessa planta da casa? Eles fazem um desenho da casa. Essas pessoas que fazem esse desenho é chamado de arquiteto. Ele é a pessoa que tem uma formação justamente para eles. O que é que essa pessoa faz? Ele faz o desenho e, para isso, ele observa bem para conhecer o desenho da planta da casa. A iluminação, a ventilação da casa, né? Ele faz bem dividido, né? A metragem. Por exemplo, quantos centímetros, quantos metros cada quarto, né? A metragem, cada corpo da casa. Então, isso, a pessoa que faz tudo isso, essa medição, essa metragem, e o desenho é chamado de arquiteto. O arquiteto é a pessoa que faz a planta da casa. Para você construir a casa, primeiro, você faz o desenho. O arquiteto faz o desenho no papel. Além disso, ele faz a medida, ele mede o tamanho de cada ponto. E, na medida, você olhar para o lado de... Para fazer uma casa com uma iluminação boa, com uma ventilação, né? Para ver circular dentro da casa. Tudo isso é um desenho. Ele diz aqui, ó. A planta da casa é o desenho. Ele diz aqui, ó. Quem faz isso aqui, ó. Quem realiza é o arquiteto. Mostrando toda a sua divisão. Que tá. Tá vendo? Saco, arco, algaraja. Tá vendo? Ó. Tudo, ó. Cozinha. Saco. E aqui vai. Tudo. Tá aqui. Então. E as medidas? A divisão e as medidas dos seus pontos. E a divisão, eles fazem o detalhe. Quando a gente está sendo desenhada, a planta, né? O arquiteto observa, tão bonitinho, ó. Certo? É tarde. E tem como cuidar o quê? A ventilação. Para produzir aquela casa abafada. Uma casa onde o ar se impõe bem. A iluminação e a circulação entre outros títulos, né? Para que a casa vigia aquela casa. Para não ficar aquela coisa suportada. E para construir uma casa, muitas pessoas nem confiam na construção. Não é só a mesma coisa não. É quando a pessoa faz esse desenho, o arquiteto, aí tem uma pessoa pra cá, ó. Tem a pessoa pra desenhar a planta da casa, né? Aí tem uma pessoa pra construir as paredes, que é o pedreiro. Tem a pessoa que faz as instalações e ele é jeito, o eletricista. Tem as pessoas que pintam a parede, que é o pintor. Tem os que colocam os cano, encarnação, de pia, de banheiro, né? Tem o arquiteto, pintor, eletricista, tem o... Ó, o mestre de obra, que é quem faz. Nós temos o ligão, ó. O marceneiro, que trabalha com as portas e a janela. O serralheiro, né? Instala os ferros. E o pintor, o eletricista e o pintor. Então tá aqui. Quem é o genito? Faz os palcos da discussão. Vai lá, lá na prefeitura, onde tirou, quando giram. Aquele papel, aí o engenheiro. Vai lá pra analisar o terreno e tudo, né? Fazer a escritura e tal. O arquiteto faz o desenho da casa. Desenha a planta. O mestre obra, tem as paredes que obra, né? O encarnador, coloca uma galhada pra lá. Vinho, banheiro. O marceneiro, que está, as portas e as janelas. O serralheiro, que está na parte de ferro, né? O pintor, pinta. E o eletricista faz a instalação. Então, tudo isso aqui, ó. Essas pessoas aqui, são os que trabalham na construção. Para ele levantar. Viu? Quando uma obra começa, encontra o seu material checho. O pé da obra, não é mesmo? Depois da casa dos livros, eles fazem o pé. Chama-se ponto. Isso é um decorado de acordo com as necessidades do gosto da família. Por exemplo, um quadro. Aí a gente fala do quadro. A cama, o guardador, não é mesmo? Algumas pessoas encontraram um arquiteto. O arquiteto é a pessoa, agora já é a outra. O arquiteto é com a decoração da casa. Que vê quais são os móveis que ficam mais adequados. E dá pra como, né? No quadro. Aí ele faz a decoração no quadro. Nós sabemos, né? Então, chama-se arquiteto ou decorador para fazer o projeto. A ambientação para que a casa seja bonita. Vamos, vamos a a ambientação, que geralmente é feita para alguns pontos da casa. Então, o arquiteto ou decorador, tá vendo? Sala, né? Ó, tá vendo? Quarto. Qual foi? A sala, o quarto das crianças. Aí vem sala de jantar, tá vendo? A mesa com as cortinas ali. Área de serviço. Nós temos o quê? Quarto, solteiro, cozinha, banheiro, quarto, casal. Então, isso aqui é a decoração. É feita por quê? Pelo decorador ou pelo arquiteto? Pelo decorador. Arquiteto é para cada casa, né? Pelo decorador. Todo local de moradia tem uma situação. Ou seja, não está nada. Presta atenção. Se está em rua, ó. Prédios antigos, né? Se está na avenida, ó. As avenidas, o movimento, os caras, entendeu? E se está na praça? Aquele ambiente tranquilo. Quando você está na praça, o que é que você escuta? Só os pássaros cantarem. Aquela bríncia ia bater no rosto, entendeu? As árvores, os pássaros. Quando você estava na avenida, aquele movimento de carro, e, enfim, aquela zoada, né? Aqui, os prédios antigos, aquela pássaros, entendeu? Tem um modal de sua construção. Podemos identificar o endereço que se constitui. Por exemplo, a sua casa. Aqui, nós temos a cidade, a rua, tá aqui. O nome da rua onde você mora. O número da casa. Sendo com o edifício, é preciso identificar o nome do edifício. O edifício é com os prédios. Edifício, os números. Edifício, João Pessoa. Olha aí, né? É o número do edifício, além do número do apartamento. Porque o edifício é aquele apartamento. Esse prédio tem vários apartamentos. Você tem que saber o nome, o número, né, apartamento. O bairro e a cidade, meu filho. O número do código, o endereço postal. Ou seja, aqui, o número do código da sua cidade, né? São eles de século. Toda cidade tem um número. Esse que é o endereço postal é o século. São eles de número 1, 2, 3, 4, 585, 585, 585, 585, 585, 0, 0, 0, 0. Entendeu? Então, aí, vamos terminar o trabalho do nosso conteúdo sobre o modo da dica. O que é que vocês vão fazer agora? Continuar a responder na atividade da página 58 a 61 Que vai dar continuidade quando a gente parou Porque eu expliquei uma parte e você respondeu Aí agora a gente vai explicando a outra parte, seu floradinho E vocês vão responder, entendeu? Tchau e até a próxima!